Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje em Estocolmo, na Suécia, de encontro com o primeiro-ministro do país. Ela também participou de reunião do Conselho Empresarial Brasil-Suécia e da abertura do Seminário Empresarial. Em seu discurso, Dilma Rousseff destacou que o Brasil é um país com economia sólida para atrair investimentos de outros países. O Brasil continua a ser uma opção segura e atraente para investimentos. Somos um país que oferece grandes oportunidades e possui ambientes de negócio sofisticado e seguro. Somos uma grande democracia. Nossa economia tem fundamentos sólidos e estamos trabalhando de maneira decidida para fortalecer sua saúde fiscal, retomando o equilíbrio, reduzindo a inflação, consolidando a estabilidade macroeconômica, para aumentar a confiança e garantir a retomada do crescimento que nosso país significou, nos últimos 10 anos, inclusão de mais de 36 milhões de pessoas. Consideramos fundamentais os investimentos suecos no Brasil, porque pretendemos passar de um país em desenvolvimento em desenvolvimento para uma economia desenvolvida. Sem aumentar a competitividade, portanto, sem inovação e sem educação de qualidade, não faremos isso. As 10 da manhã, a hora da Suécia, a presidenta Dilma Rousseff teve uma reunião ampliada com o primeiro-ministro do país e, depois disso, ela fará uma declaração à imprensa. E ontem, durante outra entrevista coletiva à imprensa, a presidenta Dilma reiterou que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, vai continuar no cargo. A gente respeita a opinião do presidente do PT, até porque ele é o presidente do partido que integra a base aliada do partido mais importante, mas isso não significa que ela seja a opinião do governo. E o ministro Levy fica ou sai, presidente? Como eu te disse que não é a opinião do governo, o ministro Levy fica. A presidenta Dilma destacou ainda que a CPMF, a volta da CPMF, vai ser muito importante para o país. É muito importante que a gente aprove um conjunto de medidas até o final do ano. Se vocês me perguntarem quais, eu direi para vocês uma especificamente. A CPMF. O Brasil precisa de aprovar a CPMF para que a gente tenha um ano de 2016 estável do ponto de vista do reequilíbrio das nossas finanças. Está previsto hoje um almoço em homenagem à presidenta Dilma e ao primeiro-ministro da Suécia, oferecido pela prefeita de Estocolmo e pela presidenta do Conselho Municipal. Estão previstas também visitas às fábricas da Saab e da Ericsson e ao Instituto Real de Tecnologia. Às seis da tarde, horário local, a presidenta Dilma Rousseff viaja a Helsinki. O repórter João Pedro Neto tem as informações. Olá, a chegada da presidenta Dilma Rousseff aqui à Helsinki está prevista para hoje, por volta das oito horas da noite, pelo horário local, depois que a presidenta concluir a viagem à Suécia, a presidenta Dilma Rousseff tem uma série de compromissos aqui na capital da Finlândia nesta terça-feira. A agenda começa no dia 20 com uma cerimônia de recepção pelo presidente finlandês aqui no Palácio Presidencial, aquele prédio logo ali atrás. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff tem uma reunião privada com o chefe de Estado do país e depois participa de uma reunião ampliada com a participação de outras autoridades, tanto do Brasil quanto da Finlândia. Vai ser feita, então, uma declaração à imprensa por parte dos dois países. Em seguida, a presidenta Dilma participa de um almoço oferecido pelo presidente finlandês. Na parte da tarde, a presidenta Dilma se reúne com empresários e investidores aqui do país nórdico e, em seguida, visita uma universidade local onde conhece as instalações da instituição de ensino e também tem um encontro com estudantes brasileiros que estão no país pelo programa Ciências Sem Fronteiras. O último compromisso da presidenta Dilma Rousseff nesta terça-feira é um encontro com o primeiro ministro aqui da Finlândia na residência oficial dessa autoridade. A previsão é que a presidenta Dilma Rousseff deixe aqui Helsinki, na Finlândia, na noite de terça-feira, de Helsinki, na Finlândia, João Pedro Neto. O retorno da presidenta Dilma Rousseff está previsto para amanhã. Sumaya Vilela, direto do Planalto.